Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Tiago Procurso, sou um dos sócios aqui da Capitalista, minha empresa de análise e recomendações de investimentos e, como é tradicional, os domingos, vamos fazer mais uma Ações para Ficar de Ouro essa semana, onde nós trazemos os principais destaques dos últimos dias e também aquelas ações que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que eu trago informações do nosso setor de análise e também de mercado. Começando aqui com os principais destaques da economia brasileira e global, na última semana nós tivemos a divulgação do IGPM, que é bastante conhecida como sem inflação do aluguel, que teve uma deflação de 1,84 em maio após uma queda de 0,95 em abril. Com esse resultado, o IGPM acumula uma retração de 2,58 no ano e uma retração de 4,47 em 12 meses, o que corrobora aquele cenário que a gente já vem comentando, da inflação mais acomodada, e eu reitero, pessoal, ninguém está falando que não vai ter inflação, mesmo com essa deflação do IGPM, até porque a inflação anteriormente tinha subido demais, mas a gente entende que com a inflação a níveis mais, que a gente já está acostumado aqui no Brasil, 4, 6%, diferente de 8, 10%, por exemplo, IPCA, isso dá condições do Banco Central sinalizar para esse ano ou ano que vem corte na taxa de juros. E nós tivemos também, como era esperado, claro, a aprovação, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados americana, o projeto de lei para aumentar o teto da dívida e limitar gastos do governo por dois anos. A gente não acreditava que isso não fosse aprovado, até porque seria um catastrófico a gente ter algum tipo de calote dos Estados Unidos, isso acabou, então, trazendo mais alívio para o mercado, e aí nós tivemos mais uma semana de alta nos mercados globais. Para essa semana, semana um pouco mais curta, feriado de Corpus Christi na quinta-feira, e nós temos aqui no Brasil divulgação da inflação oficial do país, o IPCA, que vai ser divulgado quarta. A gente espera que nós tenhamos, depois, em abril subiu em torno de 0,6% a inflação, a gente espera uma alta de 0,30% até 0,40%, o que deixaria a inflação, esse ano, a taxa anual de 4% até 4,2% a 4,3%, que também está dentro daquele cenário mais positivo, mais benigno que a gente entende. Vindo aqui para os destaques de mercado, pessoal, tivemos aqui o Ibovespa subindo no final da semana, chegou a subir quase 1,5% de alta na semana, 2,5% no ano, e DIV aqui subiu 0,59%, Small mais uma vez subindo bem, 2,4%, o SP em reais aqui subiu 1,04%, vamos dizer que seria o nosso IVVB, o dólar aqui mais uma semana de queda, 0,65%, no ano já caiu 8,5%, e FIX subiu 0,65%, o Bitcoin voltou a subir aqui 2,18%. Vindo para os gráficos, com uma visão mais de curto prazo, a gente estava comentando nas últimas semanas que o Ibovespa poderia ter um pouco de dificuldade para romper esses patamares, à medida que ele se aproxima aqui da parte principal do canal de alta, ele acabou rompendo, vamos ver se o Ibovespa vem testar aqui os 114 mil pontos, mas clara a tendência de alta do Ibovespa de médio e de curto prazo. Temos aqui o dólar, o dólar segue naquela lateralidade, apesar da tendência de baixa e de médio prazo, ele não conseguiu romper com força para baixo os 5 reais, vamos ver se isso acontece nessa semana, e aqui o IVVB, que a gente poderia representar pelo nosso SP em reais, mesmo com a queda do dólar, a bolsa americana está subindo lá fora, isso faz com que a gente tenha, apesar de uma lateralidade de médio prazo, uma tendência de alta de curto prazo. Então, Ibovespa, mercado americano, tendência de alta, e dólar, tendência de baixa no médio prazo e lateralidade para o curto prazo. Vindo aqui para mais destaques, destaques de alta e de baixa, tivemos o InfraCommerce caindo 10,12, na outra semana tinha sido o principal destaque de alta, a gente comentou que não tinha nada novo, mas essa é uma das ações que mais caiu nos últimos 12 meses, 24 meses, então isso pode ter sido motivo para as ações terem subido, e agora a gente teve, da mesma forma, a realização, Intelbras também nada negativo, específico aqui, 6,65, no caso da Via, pessoal, tanto Via quanto Magazine Luiza foram rebaixadas pelo JP Morgan, pelo mesmo motivo que nós aqui não recomendamos para o longo prazo, as duas, especialmente Via. Claro que Via pode subir no curto prazo, a gente até essa semana vai fazer um vídeo sobre isso, em função dessa questão de queda de taxa de juros, é positivo para o setor de varejo, agora é uma empresa que tem um endividamento muito elevado, e tem outros negócios que vão ganhar mais market share, que vão ter maiores benefícios do que Via e Magazine Luiza, como por exemplo Mercado Livre e a Amazon. Tivemos aqui Lite, também voltando a cair, 4,67. Em relação a Lite, pessoal, nós tivemos até uma notícia que pode ser boa, em meio a essa questão de recuperação judicial, a Equatorial mostrando interesse pela Lite mais uma vez, e nós já comentamos algumas vezes que se tiver alguém aqui especialista em reestruturações que poderia fazer um bom trabalho com a Lite, é o pessoal da Equatorial, não tem nada confirmado, mas eles anunciaram oficialmente que estão de olho nessa possibilidade de assumir o controle da Lite, e WEG, que é o 4,65, nada específico aí em relação à queda da WEG. Já nos destaques de alta, Banco Inter, que já tinha divulgado bons resultados, tanto o Inter quanto o Nubank, estão vindo com a questão operacional muito forte, o que na verdade é o objetivo das empresas agora, crescer na base de clientes, para depois ter algum tipo de remuneração da base. Nós tivemos aqui a CVC, pessoal, na verdade até com mais notícias ruins, nas últimas semanas, saída de CEO, e tivemos a confirmação que eles avaliam e já estariam conversando com investidores estratégicos para fazer um follow-on para aportar mais dinheiro na empresa, que normalmente traz mais pressão no curto prazo. Então a gente entende aqui que o cenário, mesmo com a alta, pensando em termos de fundamento, continua complexo aqui para a CVC, a mesma coisa para a Azul, que divulgou algumas questões positivas, notícias boas. Nós tivemos resultados operacionais melhores, mas até porque não tinha antes muito para onde piorar, e também eles fizeram um acordo importante com credores para alongar a dívida. Também é outro ativo que a gente pode ter alguma recomendação de curto prazo, para longo prazo não, mas enfim, vem subindo bem nos últimos meses. Guararapes Reachuelo, outro ativo que dentro a gente pega, por exemplo, C&A, que deu uma subida boa nas últimas semanas, a gente entende, por exemplo, que Reachuelo é uma empresa mais redondinha que a C&A, e as ações não subiram tanto. Então a gente entende até que está para trás, aí ficou para trás, e esse setor todo se beneficia. No caso, nós tenhamos corte de juros. E é interessante comentar, pessoal, que se a gente for olhar a maioria dessas empresas de varejo de vestuário, que é diferente do varejo ali de via, elas mantiveram a parte operacional razoavelmente bem. A receita não caiu muito, algumas cresceram a receita, mas a questão de juros altos, de inflação, que isso é muito danoso para varejo. Mas se o juro voltar a cair, óbvio que o mercado acaba tentando antecipar esses movimentos, esse tipo de empresa que acaba ganhando mais dinheiro. E Brasil Foods, pessoal, nós tivemos até um fato interessante, que foi a Marfrig anunciando que ia fazer um aumento de capital, porque a Marfrig e o Fundo Saudita Salic vão aumentar o capital da Brasil Foods. Eles vão fazer uma injeção ali de 4,5 bilhões com preço de R$ 9,00, justamente para melhorar a situação da Brasil Foods, que é muito complexa. A gente já comentou várias vezes sobre isso. Na verdade, o, entre aspas, inferno astral aí da empresa começou desde que eles juntaram com a Sadia, formando a própria Brasil Foods, a fusão de perdigão e Sadia. De lá para cá, só confusão na empresa. A gente já teve questões de polícia federal, quanta coisa ruim teve, o endividamento também. Tanto que a gente classificou como negativa esse aporte da Marfrig na Brasil Foods. E agora estão colocando mais dinheiro, ainda estão dobrando a aposta. A gente continua entendendo que não é interessante, até porque é complexo. Vamos supor, o que a Marfrig vai fazer com essa posição? A não ser que eles queiram ganhar dinheiro com as ações da Brasil Foods. A gente acha muito difícil o Cade, por exemplo, aprovar uma fusão de Brasil Foods com o Marfrig. Mas, enfim. E, além disso, esse fundo saudita sale, que também tem uma posição em Minerva, que é concorrente da Marfrig, o que deixa a situação ainda mais complexa. Mas, enfim, sabe-se lá o que eles estão acordando. Isso, no curto prazo, pode ser bom, especialmente para a Brasil Foods. Claro que sempre tem essa pressão, mas pode ser bom porque está mostrando que quem está por trás, os controladores, estão dispostos a colocar dinheiro. E acaba diminuindo também a dívida aqui da Brasil Foods. Eu quero, antes de continuar, pessoal, deixar dois presentes aqui para vocês. o primeiro, falando de uma small cap de forte potencial, que vai estar aqui na descrição, e também a nossa super promoção do Arraial Cap, que dá até 60% de desconto em todas as nossas assinaturas. Aproveitem, porque é só até o próximo dia 6. E eu reitero, pessoal, se por acaso alguém contratou alguma assinatura nossa nos últimos dias e agora viu a questão da promoção, pode nos chamar lá no Hades, que a gente dá a diferença para vocês em meses. Não vamos brigar por causa disso. A gente está sempre aqui ao lado do cliente. E se alguém entende que a gente tem que dar os meses, ali a gente dá os meses, não tem problema nenhum. O que a gente mais quer é que as pessoas se dêem com a gente, que a gente se dêem com os clientes. E claro, que todo mundo tem a oportunidade de seguir as nossas recomendações. Depois eu volto para falar mais um pouco a respeito delas, como funciona. Em relação a dividendos, pessoal, temos essas empresas que ficam exproventos essa semana, a Camil no dia 5, já que dia 2 nós tivemos aqui a ação ficando a Datacom, a EMAI fica no dia 6, e a Ferbasa, o Datacom é dia 7, e a Data X é no próximo dia 8 de junho. Essas três ações exproventos essa semana. Vindo aqui para mais destaques, pessoal, a JSL teve uma notícia positiva, inclusive eu comentei sobre isso no vídeo de sexta, já que nós tivemos, tanto ela quanto a Movida, anunciando que vão descontinuar algumas projeções financeiras e operacionais, o famoso Guidance, e que a empresa já estava com uma... que tinha o objetivo de chegar em 2025 com uma receita aproximada bruta de 11 bilhões. E o que acontece? Nos últimos 12 meses já está em torno de 7,5 bilhões, e além disso eles compraram uma empresa que tem mais quase 1,8 bilhões de receita, a gente está falando entre 9 e 9,5 bilhões. Hoje, o objetivo era 11 bilhões em 2025, então deve, de maneira bastante antecipada, conseguir bater essa meta. E o que indica, pessoal? Que talvez nesse momento, ao invés de continuar esse movimento mais forte de compras, seria positivo também, mas a empresa olhar um pouco mais para si, mais para os investidores também, pagar dividendos, fazer uma integração dessas empresas que foram compradas, e JSL do grupo é aquela que, em termos de resultado, tem trazido os melhores resultados nos últimos trimestres. Então isso acaba sendo positivo. Em relação ao minério de ferro, muita gente nos perguntando, a gente já comentou algumas vezes que para o longo prazo, entende que tem outros mercados de commodities mais interessantes, como, por exemplo, ferro-cromo, mas a gente entende que cada vez mais o preço do minério não faz sentido, mesmo com a China reaquecendo numa velocidade menor do que a gente esperava, não tem muita alternativa, a não ser comprar um minério australiano, mas principalmente o brasileiro, e a gente já viu um movimento dos preços voltando a subir na última semana no mercado chinês, e isso é positivo tanto para a Vale quanto para a CSN, que são outros ativos que a gente está de olho, especialmente no curto prazo. Nós tivemos aqui a Eneva, pessoal, divulgamos uma notícia bastante positiva, que foi o início da operação comercial do Complexo Solar Futura 1, que fica localizado em Juazeiro, na Bahia. Eles fecharam uma parceria, pessoal, com a White Martins, que vai comprar toda essa produção de energia, e além disso, a White Martins aqui, ela virou sócia no projeto da Eneva. Tem até 2035 aqui que eles vão fornecer com o contrato fechado já para a White Martins. Coppel, pessoal, anunciando na última semana que avança no processo de privatização, já contratou aqui bancos para auxiliar no processo de venda das ações do governo do Paraná. A nossa expectativa é que isso ocorra até outubro desse ano. É positivo também, destrava bastante valor da empresa e tem a possibilidade de ela fazer venda de ativos, o que é positivo. Mais notícias aqui envolvendo Petrobras e Braskem. Pessoal, nós tivemos a Petrobras confirmando que conversou com Apolo e com Adnok na última semana com credores também ligados à Novo Nord, que é o antigo de Breche e que tem interesse em vender a parte dela, da Braskem. Foi confirmada a conversa. E o que acontece, pessoal? A gente fica meio assim, porque já foi falado pelo governo que eles não iriam vender essa posição na Braskem. Mas o que acontece? A Petrobras acabou não sendo confirmada ainda, mas a Petrobras, a gente sabe que tem interesse nos ativos da Vibra, que é a antiga BR distribuidora. Então, talvez isso faça com que a Petrobras aceite vender a participação que ela tem na Braskem e poderia ir com mais vontade aqui para cima da Vibra. Então, a gente, mesmo tendo negativa das empresas, entende que esses negócios aqui podem evoluir. E, claro, a Petrobras vendendo a posição dela, ela vai ter mais dinheiro agora. Isso pode, como eu falei, ajudar para ela ficar mais agressiva em relação a essa questão de compra da Vibra. Eu até fiz um vídeo na última semana falando especificamente desse caso da Petrobras e da Vibra. Tivemos aqui Energias do Brasil, pessoal que vai fechar capital, anunciando que a Comissão de Valores Imobiliários deferiu esse registro da OPA para que a controladora dela compre as ações em mercado. O evento vai ocorrer no próximo dia 11 de julho. Então, lá em 11 de julho, aí tem que ver a forma operacional com a corretora de vocês, mas normalmente é só colocar uma ordem de venda no preço que foi determinado. Mas dá para esperar um pouquinho porque é só 11 de julho, tem mais de um mês ainda para vocês verem isso, mas é interessante sempre ver essa parte operacional com a corretora. Tivemos aqui a Mélios, como já era esperado também, anunciando que fechou um acordo para a venda do Banclay com o Banco Votorantim. Isso significa, foi mais de 200 milhões de reais, que é possível que os acionistas de Mélios tenham pagamento de dividendos bons em função da venda desse negócio. E Suzano, também como já era esperado, concluindo a aquisição da MMC Brasil, que é responsável aqui pela parte de marketing, distribuição de papel higiênico, papel toalha, incluindo aqui a marca Neve, um negócio de 175 milhões de dólares. notícia positiva para a Suzano também, sendo que o forte ainda da Suzano continua sendo celulose, especialmente para o mercado asiático, mas é interessante essa diversificação. E de última hora aqui, pessoal, nós tivemos a OPEP+, fechando acordo para estender cortes na produção de petróleo até 2024, inclusive a Arábia Saudita vai cortar mais de um milhão de barris por mês. O que a gente entende, pessoal? Que é um movimento já esperado. Também a gente gosta do setor de petróleo, porque a gente entende que a demanda vai voltar, se a gente olhar no prazo de três a cinco anos, mais forte. Muitos países ainda voltando mais lentamente da questão do Covid, mas a gente não tem um substituto para isso no curto prazo e as grandes petroleiras vão produzir menos. Isso traz uma pressão. E no curto prazo, se a gente tem alguma baixa no preço do petróleo, as grandes petroleiras, que estão satisfeitas com esses patamares mais elevados de 80, 90 dólares, vão fazer cortes na produção, que é o que está acontecendo. Então a gente acha muito difícil o preço do petróleo cair de maneira estrutural. Óbvio que tem volatilidade, ele é negociado em bolsa, mas está acontecendo exatamente o que a gente vem comentando, que quando cai, daí vem corte, o preço volta a subir. Está certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar para vocês o nosso relatório de performance com todos os nossos resultados. Eu reitero, a Capitalizo é empresa de investimentos que tem os melhores resultados do mercado. Vocês podem comparar. Vai ter perda, claro, vai ter ganho, vai ter perda pequena, perda grande, grande ganho, mas na média a gente acaba tendo os resultados mais positivos. Não esqueçam de aproveitar a nossa promoção e como eu falo sempre, pessoal, dúvidas, contato arroba capitalizo.com.br. Quem preferir pode nos chamar no WhatsApp. é só mandar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos vocês. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.